Você recebeu treinamento específico para a sua função após a admissão do concurso? Ou bastou você ter o curso, a formação do curso de enfermagem enquanto técnica? Foi aprovado e já começou a exercer? Não, a gente tem um curso de formação de um ano. No caso, o concurso que eu fiz foi o EAGS, que você fica um ano, depois que você faz todo o processo seletivo, você fica um ano lá em Guaratinguetá. E lá em Guaratinguetá, a gente tem toda uma formação, tanto militar quanto da área da saúde. A gente já chega com o curso técnico, mas lá a gente ainda tem mais um treinamento. A gente fica um ano aprendendo sobre militarismo e também a gente tem as aulas no galpão de enfermagem, que são para a nossa área da enfermagem. Então, mesmo depois que a gente passa, a gente ainda fica um ano lá. E um ano que você fica lá, você também está sujeito a ser desligado. Por nota, porque tem prova lá dentro. Então, muitos colegas foram desligados por nota no meu ano. Teste físico lá dentro ainda tem. Se você não atingir o coeficiente que eles querem, também pode ser desligado. Entendeu? Então, é um ano bem pesado. Então, quer dizer que não baixa ser aprovado na prova inicial, no teste físico, na questão da saúde. Ainda tem esse um ano de aulas, né? Em que você tem que chegar até o final e ser aprovado. Sim, sim. Até ali não está garantido. Exatamente, exatamente. Tanto que a gente se forma no final do curso de formação. Tem uma formatura muito bonita, né? Que é ali que a gente sai como sargento, formada. Ali, assim, a gente é militar. Mas tem que passar por esse um ano de provação. Lá em Guaratinguetá, no quartel. Porque é um quartel. Bacana. É bem interessante você explicar detalhadamente isso. Porque muitas pessoas não têm noção, né? O edital, ele é público, né? Qualquer pessoa tem acesso a todas essas etapas. Mas poucos são os que se interessam em dar uma olhada antes de decidir se vai em show ou não. É muito importante. E aí se surpreende com essas etapas. Acho até absurdo, enfim. E aí desiste no meio do caminho. Depois de ter lutado tanto, né? Sim, verdade. Há quanto tempo mesmo você... Acho que desde 2017, né? Que você falou que foi aprovada ou não? Sim, eu fiz o concurso em 2017. O que eu passei, né? Foi a prova de 2017 para entrar na turma de 2018. Aí eu fui para Guaratinguetá, para o quartel, em 2018. Em janeiro de 2018, que eu fui para lá. E me formei em novembro de 2018.